Opa, cara! Vocês estão aí? Vocês souberam da notícia de Pokémon Knight? E aí, galerinha do YouTube, tudo beleza com vocês? Lefa falando mais uma vez, bem-vindos todos vocês a mais um vídeo. Como vocês estão vendo pelo tempo de vídeo, não tem enrolação nenhuma. Vamos para as informações diretas de Pokémon Knight, beleza? Primeiramente, Pokémon Knight lançará dia 21 de julho de 2021. Olha só que data interessante, que coisa bacana. Hoje estamos no 16, estou gravando e postando dia 16, então isso é muito interessante, estou bem contente. Lembrando que, galera, aqui na descrição, tá bom? E no link fixado também nos comentários, eu irei deixar o link da minha live. Sim, eu já abri a live, ela está lá, você pode clicar e definir um lembrete. Eu vou fazer essa live exatamente no dia 21, quando o jogo lançar. Então se inscreve lá para você não perder esse primeiro momento, tá bom? Jogando o Pokémon Knight, vai ser bem legal. Primeiramente, galera, Blog do Match, tá? É onde você vai encontrar todas as notícias de Pokémon Knight. Inclusive, olha só aqui, Pokémon Knight Victory Road confirma torneio para MOBA de Pokémon. Que é bem interessante ter torneios de Pokémon Knight. Vamos fazer esse jogo bombar e cada vez mais e mais subir, tá bom? Outra coisa, galera, o cara do Blog do Match, o Match, está com o Nintendo Switch. Nossa, eu estou bem feliz por ele mesmo. Eu sei como que é, cara. Olha a emoção do menino ali, olha como ele está feliz. Eu sei como é esse sentimento, porque eu também estou com o meu Nintendo Switch e eu peguei ele recentemente, justamente para a mesma coisa do Match, jogar Pokémon Knight. Então eu sei como é esse sentimento. Realmente, parabéns aí ao Match que conseguiu o suitão. Você é brabo demais. O cara estava jogando no Rayelo, galera, do Beta. Estava lá no topo do mundo. Mas, voltando aqui, galera, uma outra coisa bem interessante também. Você que tem Nintendo Switch e você que baixar o Pokémon Knight, tá bom? Dos primeiros dias, na verdade, é até 31 de agosto. Então você tem do dia que lança, que é dia 21 de julho, tá bom? Até 31 de agosto, ou seja, cara, você tem mais de um mês aí para baixar o Pokémon Knight no Switch e ganhar de graça simplesmente o Zera Hora, cara. Sim, galera, é um Pokémon mítico aí. Você vai conseguir ganhar de graça apenas baixando ele no seu Nintendo Switch. Infelizmente, quem não tem o Nintendo Switch, quem vai jogar pelo celular, não deve conseguir esse mesmo benefício. Mas, claro que você, batalhando lá e juntando o dinheiro do jogo, você consegue comprar, tá bom? Tranquilamente o Zera Hora, assim como todos os outros Pokémon que estão disponíveis no game, né? Claro que tem isso. Em relação à data do celular, não foi confirmado ainda, tá bom? Quando que vai ser? A gente sabe o mês, tá? Porém, a gente não sabe o dia do mês. Porém, eu acredito que seja dia 21 também, galera. Exatamente. Então, dois meses exatos depois, o Pokémon Knight vai ser disponível no celular, tá bom? Então, 21 de julho, tá bom? Para a Nintendo Switch, daqui a cinco dias. E, cara, 21 de setembro, tá bom? Daqui a 60 dias, né? 60 dias depois que lançar, tá bom? Dois meses exatos depois, vai lançar lá o Pokémon Knight para celular. Brabo demais. Eu espero que quando lance para celular, lance mais Pokémon como o Blastoise, que não vai ter nessa versão inicial, o que é uma pena porque é o meu Pokémon favorito e eu queria jogar com ele, tá bom? Mas eu acho que é isso. Eu acho que eu consegui condensar aqui todas as notícias mais importantes do Pokémon Knight, tá bom? Eu vejo você lá, galera, tá bom? Na minha live. E tamo junto. Muito obrigado pelo apoio. Já vai lá, deixa o like e marca como definir lembrete, tá bom? Para você ser avisado quando a live começar. Mas vai ser no dia 21 de julho, às 13 horas, beleza? Às 1 hora, no horário de Brasília, ok? Então, basicamente, é isso, galera. Eu também vou deixar o link do blog do Match na descrição para vocês também conseguirem ir lá e marcarem no favorito. O cara sempre está passando novidade de Pokémon Knight. E é isso, pessoal. Até a próxima, hein? Valeu, falou. Fui. Tô muito feliz, cara. Vamos lá. Tô muito feliz, cara.